Pessoal, olha só que incrível, eu descobri um aplicativo de celular para você ganhar dinheiro com jogos, joguinhos famosos que talvez você já jogue algum deles aí no seu celular e você vai receber pagamentos em dólar, é isso mesmo, sem precisar fazer nenhum tipo de depósito, sem precisar ficar convidando amigos e sem precisar ficar baixando aplicativos, vem comigo que eu te conto melhor essa história. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo para você que é novo e ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Mário Grunin aqui nesse canal onde fala sobre renda extra, trago sites, aplicativos, plataformas e muito mais, convido você a fazer parte da família, basta você clicar aqui no botão vermelho abaixo, faz a sua inscrição no canal, aproveita também e clica no sininho porque assim você recebe os novos vídeos em primeira mão. Pessoal, é isso mesmo, eu descobri um aplicativo incrível para você ganhar dinheiro com joguinhos, joguinhos esses muito famosos, talvez você até jogue algum deles aí no seu celular e você ganha dinheiro e olha só que incrível, você vai ganhar em dólar para utilizar esses jogos sem precisar fazer depósito, pessoal, é isso mesmo, não tem nada de golpe, não tem nada dessas coisas que você vê por aí, aplicativozinho para você ficar ganhando centavos para ficar se matando de assistir anúncio, não, aqui você vai ser remunerado de maneira justa. E também você não vai precisar ficar convidando seus amigos para você poder ganhar, é claro, tem opção de ganho e tudo mais, só que dá para você ganhar dinheiro apenas jogando dentro do aplicativo e eu vou te mostrar cada uma das funções desse app, é importante você assistir o vídeo até o final, porque tudo que eu vou te passar aqui, eu vou te passar vários macetes para você potencializar ainda mais os seus ganhos, então tudo que você ficar aqui até o final desse vídeo aqui vai ser para o seu resultado final, você vai fazer renda extra para o seu celular, então sem mais delongas, eu já peço que você deixe o like nesse vídeo e também deixe seu comentário aqui abaixo que é muito importante, ajuda no engajamento do canal e assim você também deixa a sua opinião, fechou? Sem mais delongas, sem mais enrolação, vem comigo aqui para a tela do celular e vamos jogar para ganhar dinheiro, bora! Bom, meus amigos, então, já estou compartilhando com vocês aqui do lado da tela do meu celular, esse daqui é um aplicativo chamado Big Sports, ele está disponível gratuitamente na Play Store para você fazer o download, você pode procurar pela Play Store, mas também você pode acessar o link que eu vou estar deixando na descrição desse vídeo aqui para vocês, tá galera? Para ficar mais fácil o trabalho de vocês, aplicativo Big Sports, quando você fizer o download desse aplicativo, ele vai pedir para você selecionar três jogos logo de cara, obviamente depois você pode escolher mais opções de jogos, você vai ver aqui que tem várias opções para você estar jogando e aí você também vai ter um giro na roleta, essa roleta você pode estar girando todos os dias para estar ganhando recompensas aqui dentro do aplicativo. Então, aqui galera, você vai ter os jogos disponíveis que você selecionou lá no começo, esses três primeiros jogos aqui, que você pode selecionar na ordem aleatória, não precisa ser esses mesmos três aqui que eu escolhi, porém aqui abaixo, você vai ver que tem mais opções de jogos aqui para vocês, tá bom? Então, você pode mudar isso depois. Aqui galera, como é que funciona? Você já vai começar com 500 pontos lá em cima, tá vendo aquela pontuação? 500 pontos, esses pontos você vai utilizar dentro dos joguinhos para você estar ganhando tickets. Esses tickets, esses tickets é como se fosse uma espécie de raspadinha e cada uma dessas raspadinhas que você ganha vai ter um valor em dinheiro, que vai vir para esse saldo aqui onde vocês estão vendo aqui, ó, um centavo de dólar. Então, eu vou mostrar para vocês na prática como é que funciona, é bem simples. Eu selecionei aqui três jogos bem conhecidos, então aqui a gente tem o primeiro da frutinha, tem aqui o de futebol e tem aqui o Candy Crush embaixo, galera. É o que eu vou estar jogando com vocês aqui, é um dos mais simples, é um dos que eu mais gosto aqui. Eu vou estar clicando aqui, ó, jogue agora. E aí, como eu falei para vocês, ó, você vai ter ali uma meta de pontuação para você estar ganhando ali um ticket. Então, você vai utilizar 25 moedas aqui no caso para você poder jogar. Vai ter um cronômetro, né? Você vai ter ali um tempo de dois minutos e vamos para o jogo, né? Candy Crush, para quem já joga, é simples. Você tem que juntar as pecinhas aqui, três iguais, né? Para você poder estar montando os combos. A minha tela pode estar travando um pouquinho aí para vocês, pessoal, mas é porque eu estou gravando aqui no emulador, mas no meu celular está rolando normal aqui. Então, eu vou me concentrar no jogo para eu poder fazer a pontuação necessária aqui para a gente poder ganhar o ticket, né? O alvo ali é 7 mil pontos, eu já estou com 2.600. Vamos continuar aqui, ó, beleza? Eita, que agora eu fiz um combo bacana. Olha, eita, olha isso. No automático, galera, já ganhei o ticket. Então, ó, e ainda falta mais de um minuto ali para jogar e eu já consegui aqui. Se eu quisesse parar agora de jogar, eu já nem precisava mais, só que eu acho que não dá para parar a partida assim do nada, entendeu? Então, eu tenho que jogar até terminar ali o cronômetro. Show de bola, eu estou com 8.500 pontos, só precisava de 7.000 para passar. Show, vou continuar fazendo aqui então. Para a galera que já joga um candy aí no celular, galera, vai ser muito fácil para vocês, tá, galera? Olha isso. Um automático aqui. Eita, nós. Olha isso. Show, hein? Vamos lá, mais um aqui. Ó, olha isso. Eita, nós. Mais um combo aqui. Falta menos de 30 segundos para terminar. Então, vamos lá, galera. Está terminando o tempo. Olha só, vai zerar o cronômetro. E foi. Beleza. Nem precisava de tudo isso, galera. Fiz aqui 17.300 pontos, só precisava de 7.000 para vocês terem uma noção. Só que aí vai subindo, né? Agora, a próxima meta, ó, 8.960. Mas vocês viram que eu consegui fazer aqui sem muito esforço, 17.000 pontos. Então, é só você continuar jogando, tá bom? E aí, depois que você termina as partidas, geralmente aparecem alguns anúncios em vídeo aqui para vocês. É dessa forma que o aplicativo ganha dinheiro, até porque não existe depósito aqui. Então, você não precisa depositar para jogar. Eles vão ganhar dinheiro aqui, no caso, com os anúncios para poder repartir esse dinheiro com os usuários. Então, isso vai funcionar para todos os jogos, tá, galera? Se você selecionar qualquer jogo que for independente, vai funcionar dessa forma. Você vai gastar ali uma quantidade de moedas para você concorrer a um ticket, tá bom? E aí, para você pegar o dinheiro desse ticket, você vem aqui em loteria. E aqui você vai ter, ó, meus tickets. Lembrando que você pode ir acumulando tickets. Não precisa vir aqui e raspar cada ticket que você pega logo de cara quando você terminar a partida, tá bom? Você pode ir acumulando e depois você vir pegar todos de uma vez só. Então, vamos clicar aqui, ó, mostrar para vocês. Vamos fazer a raspadinha aqui, ó. Ganhei um centavinho de dólar. Então, meu saldo já atualizou lá em cima, ó, dois centavinhos de dólar. Só com duas partidas que eu fiz aqui, tá, galera? Então, se você continuar jogando, 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 você aumenta esse saldo aqui muito rápido. Então, galera, esse aqui é um aplicativo que você consegue ganhar dinheiro sem precisar depositar. Consegue ganhar dinheiro aqui jogando seus jogos favoritos. Lembrando que eu mostrei para vocês o exemplo do Candy aqui. Mas você pode escolher qualquer um desses. Tem joguinho de carro, joguinho de sinuca, joguinho de basquete, futebol. Enfim, você escolhe os jogos que você prefere aí no caso, tá bom? E aí, galera, vocês têm aqui também o convite ganho. Como eu falei para vocês, não é obrigado você compartilhar para você ganhar, tá bom? Tem o convite ganho aqui. Ganha 25 centavos de dólar por cada amigo que você convidar aqui para dentro do aplicativo. É muito bom. Recompensa excelente. Se você convidar aí quatro amigos, você vai estar ganhando um dólar. Só que não é obrigatório para você sacar. Se você quiser ganhar dinheiro só jogando, você consegue também. Vai ser um pouquinho mais demorado? Vai ser um pouquinho mais demorado. Mas dá para ganhar. Vocês viram ali, uma partidinha ali, você ganha um centavo de dólar, dois centavos de dólar, três. Então, geralmente, sempre varia aquele ticket que você vai recebendo. Sem contar, galera, voltando aqui na parte dos tickets, que tem também aqui um sorteio que eles fazem. Então, aqui tem os top vencedores que ganham recompensas maiores. Recompensas assim, dinheiro que você pode sacar para a sua conta também. Então, é importante salientar isso. E para sacar dinheiro aqui dentro do aplicativo, tá, pessoal? Vocês já entenderam como é que funciona toda a engrenagem? Você vem aqui onde tem a sua fotinho. Você faz o seu login com o seu Google. Lembrando que isso é importante também. Você clica aqui em resgatar. E você precisa de, no mínimo, 15 dólares para poder estar fazendo o saque. Vocês viram aí que é muito fácil de ganhar dinheiro com esse aplicativo, galera. Qualquer partidinha que você fizer aqui dentro do app, você já vai estar ganhando um bom valor. Tendo em vista que isso aqui é em dólar. Então, se você ganha um centavo de dólar, dois centavos de dólar, vai dar cinco, dez centavos em reais por cada partida que você joga ali em dois minutos, um minuto, enfim, galera. Então, aqui você vai colocar a quantidade a partir do momento que você tiver os 15 dólares. E aqui, em adicionar, você vai adicionar o seu PayPal. Digita o e-mail do PayPal. Número de telefone, 7.1. É importante digitar os seus dados corretamente. Se você não tem a conta do PayPal, cria de graça. Paypal.com vai lá, faz rapidinho. O PayPal já transfere o dinheiro automaticamente para a sua conta bancária. Então, é bem tranquilo de fazer, beleza? Bom, amigos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Mais uma vez, lembrando, todos os links, todas as recomendações vão estar aqui na descrição desse vídeo para vocês. Um forte abraço a canal de vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Fiquem com Deus.